Paparapá, paparapá, paparaparapará O ferreiro vai, da moringa e lá, dá pra turma salvar O ferreiro fez, prato e frigideiro Fez a campainha, e até o ferrinho pra marcar Ô rosa, você tem juízo fraco, botou fogo no barraco Queimou o material, mas o ferreiro quer tirar toda a escola Não foi nessa curriol, que fez outra bateria legal O ferreiro fez, o ferreiro fez, faz Tamborim de lá, pra turma salvar O ferreiro fez, prato e frigideiro Fez a campainha, e até o ferrinho pra marcar Ô rosa, você tem juízo fraco, botou fogo no barraco Queimou o material, mas o ferreiro quer diretor da escola Não foi nessa curriol, que fez outra bateria legal O ferreiro fez, o ferreiro faz, tamborim de lá, dá pra turma salvar O ferreiro fez, prato e frigideiro Fez a campainha, e até o ferrinho pra marcar Ô ferreiro fez, o ferreiro faz, tamborim de lá, dá pra turma salvar O ferreiro fez, o ferreiro faz, o ferreiro faz, tamborim de lá, dá pra turma Fez a campainha, e até o ferrinho pra marcar Pam, para, pam Pam, para, pam Pam, para, dam, para, da, para Pam